BAHEA Tô ligado, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo e mais um currículo tricolor pra falar de mais um novo reforço do Bahia e esse pra mim é um dos melhores nomes para a temporada 2018 pois nós já temos o nosso goleiro para esse ano eu tô falando de Douglas Fretich que fez um grande campeonato brasileiro da Série A pelo Havaí Apesar do time catarinense ter sido rebaixado ao final do campeonato Ele salvou o Havaí em diversas partidas Teve grande destaque, mas pertencia ao Corinthians E veio para o Bahia na negociação envolvendo Juninho Capixaba Veio em definitivo e fica no esquadrão pelo menos nos próximos 3 anos Douglas Allan Schuch-Freddish tem 29 anos de idade Mede 1,94m e pesa 88kg Ele é destro e é natural da Candelária no Rio Grande do Sul Entre 2007 e 2008, quando ainda dava seus primeiros passos nas categorias de base do Adap Galo Maringá do Paraná, Douglas foi diagnosticado com câncer no testículo Teve que fazer uma operação de emergência e ficar quase um ano em tratamento No início de 2008, Douglas resolveu tentar retornar ao futebol A chance para recomeçar a carreira veio bem longe de casa Em um lugar no qual o gaúcho nunca esperou atuar Após iniciar em uma escolinha em 2005, foi aprovado em Peneiras, no Guarani, Ponte Preta e Mojimiri em São Paulo Depois foi para uma equipe de empresários do Paraná, aos 16 anos Sendo repassado ao Mirasol na sequência Em 2006, chegou ao Adap Galo Maringá, onde completou as categorias de base Mas teve que interromper a transição ao profissional depois de descobrir o câncer no testículo Após tratamento, foi emprestado ao Nafta Abadam, da segunda divisão do Irã Clube pelo qual acabou fazendo sua estreia como profissional Após retornar do Irã, Douglas se viu sem time no Brasil Esperou por alguns meses e conseguiu uma chance no Capivariano Equipe que hoje disputa a elite do Campeonato Paulista, mas na época estava na 4ª divisão estadual Foi contratado na sequência pelo Ituano e depois retornou a Capivari para disputar a Série A2 do Paulista Ainda jogou no Caxias do Rio Grande do Sul e passou mais uma vez pelo Capivariano Desta vez para disputar a elite do Estadual, antes de ser emprestado ao Bragantino No clube de Bragança Paulista, fez excelente Série B e chamou a atenção do Corinthians Que o contratou em época que Cássio negociava com o Besiktas, da Turquia Como o atual titular permaneceu, porém o reforço ficou sem espaço e acabou emprestado para o Grêmio Em março de 2016, mas também não jogou O problema de Douglas foi no tendão patelado joelho E o impasse entre departamento médicos aconteceu porque o Grêmio queria tratar o problema como uma cirurgia E o Corinthians não O contrato com a equipe gaúcha acabou, ele rescindiu o contrato e o goleiro retornou a São Paulo E aí Douglas foi para o Corinthians, mas a grande disputa com goleiros como Cássio, Walter Acabou fazendo com que o Corinthians o emprestasse para o Havaí, para o atleta poder ter rodagem Então ele foi para o Havaí e na temporada 2017 fez a melhor da sua carreira Foram 30 jogos disputados e premiações no final da temporada como o sexto lugar na seleção da Bola de Prata A frente inclusive do goleiro Jean, que foi vendido pelo Bahia recentemente para o São Paulo Que ficou em nono lugar Então ele teve um grande destaque com muitas desfazes difíceis e partidas em que jogou absurdamente demais Como no jogo contra o Grêmio, que o Havaí venceu por 2x0 na Arena do Grêmio E acabou a temporada sendo cobiçado por diversas equipes, inclusive do exterior Mas acertou com o Bahia em definitivo por 3 anos envolvido na negociação com Juninho Capixaba Bom, Douglas foi um dos melhores goleiros da temporada 2017 no Brasil Ele não começou a temporada sendo titular no Havaí, mas depois quando teve a oportunidade Definitivamente a agarrou Foi muito bem na meta do time catarinense E teve grande destaque, como eu falei, ficando em sexto lugar na seleção da Bola de Prata E em outras seleções aí de Campeonato Brasileiro também foi lembrado É um goleiro promissor apesar dos seus 29 anos É um cara batalhador que já venceu na carreira, na vida pessoal Sendo curado de um câncer Rodou muito ali pelo interior de São Paulo Até que foi visto pelo Corinthians após se destacar muito no Bragantino E posteriormente teve a sua grande chance no Havaí A abraçou e agora vem para o Bahia em busca de consolidação Então também está dentro desse perfil de atletas que querem mostrar resultado Atletas que vêm de desempenho recente muito bom E querem mostrar o seu futebol, querem mostrar que tem valor Então ao meu ver foi uma ótima contratação É um goleiro alto de 1,94m Se sobrepõe nas bolas aéreas, aquelas bolas alçadas na área Mas também tem muito reflexo Fez muitas defesas em 2017 principalmente Que chamaram a atenção do Brasil pela velocidade de reação Então é um jogador que vem para somar Vem para ser titular do Esporte Clube Bahia E tenho muitas boas esperanças Expectativas grandes em cima de Douglas Fredrich Acho que é a melhor oportunidade que ele poderia ter E o Bahia também O Bahia soube aproveitar Agora resta ele aproveitar e honrar o manto em 2018 Então seja muito bem-vindo Douglas E você torcedor, se gostou da contratação já sabe Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito E de compartilhar com todos os amigos e famílias e colores Principalmente aquele que queria conhecer um pouco mais do Douglas Beleza? Tamo junto galera É isso aí Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você? E aí Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí